31 de outubro, dia de Halloween, pra quem mora fora do Brasil, porque aqui no Brasil nós chamamos de dia das bruxas E aí eu decidi trazer uma cena do filme A Casa Monstro, em inglês conhecido como Monster House Então, vem comigo A Casa Monstro é um filme de animação que fez muito sucesso Uma história que se passa numa época de Halloween E nesta cena que nós vamos analisar, DJ está conversando com o Bocão, pedindo a ajuda do Bocão pra ajudar ele em relação a Casa Monstro Pra ir lá com ele, investigar se tem alguma coisa errada ou não E aí o Bocão diz que vai ajudar o DJ, porém com uma condição Nós vamos assistir essa cena primeiramente com legendas em inglês Bora lá Agora vamos compreender fala por fala Então o DJ começa dizendo I need your help E o Bocão diz Fine Bom gente, I need your help Bem fácil, bem simples Eu preciso da sua ajuda E o Bocão dá uma resposta afirmativa Fine Que ao pé da letra significa bem, bom, excelente, ok Vamos colocar aqui pra ok, certo? Como uma resposta positiva, certo? Vamos então para a pronúncia Pra quem não está acostumado com o método do canal O que eu faço aqui, gente, basicamente é Frase em inglês, transcrição fonética, transcrição a portuguesada Buscando chegar aí o mais próximo de como os personagens pronunciaram esse trecho Vamos lá I need your help Fine 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 I need your help I need your help Fine You want my help? Yeah You want my help? Yeah Bom, primeira coisa pra gente analisar aqui nesse trecho É que isso aqui é uma pergunta completamente informal Levando em consideração que ele está omitindo o principal da pergunta Que é o auxiliar do Levando em consideração que é uma pergunta que está sendo realizada no presente simples Do you want my help? Você quer minha ajuda? Essa é a pergunta, gente Muita gente me pergunta Professor, é comum os nativos omitirem certas palavras em conversas informais? Mas, eu vou falar pra você uma coisa Isso é comum em qualquer idioma na face da terra Nós mesmos fazemos isso na língua portuguesa Às vezes sem perceber Excluímos uma palavra Diminuímos a palavra Em qualquer outra língua isso é muito comum Então, o que ele fez ali? Ele omitiu o do Tá na cara que é Do you want my help? Só que ele omitiu do E fez uma entonação de pergunta You want my help? E aí, o DJ dá uma resposta afirmativa Yeah Significa sim É como se fosse um é É isso aí, quero Beleza? Vamos lá então Para a pronúncia Primeiramente, quando ele fala I got É como se fosse eu tenho E aí ele diz Three words Que significa três palavras For you Para você E aí ele diz essa famosa frase do Halloween Trick or treat Que nós traduzimos aqui para o Brasil como Doces ou travessuras Em alguns contextos nós até vemos a tradução de Doçuras ou travessuras Gostosuras ou travessuras E o que significa essa expressão, gente? Basicamente, é uma expressão utilizada pelas crianças Na data do Halloween, dia 31 de outubro Estados Unidos, Canadá O que geralmente acontece nessa data? As crianças saem de noite Algumas com os pais E elas batem de porta em porta Dizendo essa famosa frase Trick or treat Dando duas opções para a pessoa Ou doces ou travessuras E aí a pessoa que atende na porta É compelida a dar algum doce Ou sofrer alguma travessura Então vamos compreender a pronúncia I got three words for you Trick or treat Percebam uma coisa muito importante aqui na pronúncia O número 3 Three Ele tem o som do TH Aquele somzinho da pontinha da língua intrudente ali Three Three E ele é representado com este símbolo Na transcrição fonética Porém, na língua portuguesa Não dá para representar o TH Com alguma letra Com algum fonema nosso Até mesmo porque O som do TH É uma coisa que não existe na língua portuguesa Então eu não posso colocar aqui O som do D O som do T O som do V O som do F Não É o Three E uma outra coisa muito interessante aqui É que a pronúncia do Trick or treat É mais ou menos assim Trick or treat Percebam gente Que não é Trick or treat Não A pronúncia é mais lá para dentro Trick or treat Trick or treat Trick or treat Então vamos lá Pronunciem comigo aí I got three words for you Trick or treat I got three words for you Trick or treat Ok, whatever, let's go. Bom, a resposta do DJ simplesmente foi, ok, é como se fosse um tá bom. E aí depois ele diz, whatever, é uma expressão que aqui nessa frase, nesse contexto significa, tanto faz. E por último ele diz, let's go, que é a famosa frase que nós traduzimos aqui no português para, vamos lá. Ah, então gente, essa última frase citada pelo DJ basicamente significa, tá bom, tanto faz, vamos lá. Quanto a pronúncia, ok, whatever, let's go. Ok, whatever, let's go. Agora você vai assistir comigo essa cena completa sem legenda alguma. Perceba-se agora vai ficar mais fácil a compreensão, bora lá. Eu preciso de sua ajuda. Tudo bem. Você quer minha ajuda? Sim, eu tenho três palavras para você. Triste ou triste. Ok, tudo bem, vamos lá. E antes desse vídeo acabar eu preciso dar um recado muito importante para vocês. Na segunda-feira, dia 2 de novembro, isso mesmo, no feriado. Vai começar aqui no meu canal uma série de vídeos chamada em inglês com histórias infantis. Será uma aula por dia analisando desenhos infantis, animações infantis, histórias comuns infantis. E eu espero todos vocês aqui comigo nessa semana do inglês com histórias infantis. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, de comentar o que você achou. E de me seguir lá no Instagram, teacher.murilo. Esse aqui que você está vendo aqui embaixo. Lá no meu Instagram tem centenas de dicas, centenas de vídeos, análises para você estudar comigo também. Além do YouTube, lá no Instagram. Além do mais, lá no Instagram eu estou respondendo todo mundo, aceitando sugestões para os próximos vídeos aqui do canal. Portanto, muito obrigado pela atenção até aqui. E eu te vejo na próxima semana no inglês com histórias infantis. Até lá!